olá bom dia mostrando pra vocês aqui o enxerto da pitaia amarela na pitaia vermelha isso aqui é uma estaca de pitaia vermelha e aqui em cima é o broto aqui de uma pitaia amarela podem ver aqui uma estaca de 40 cm e aqui o enxerto no modo garfado na muda da pitaia amarela estou fazendo um teste porque a produção de muda da pitaia amarela é mais difícil do que a vermelha ela tem poucas raízes então demora a desenvolver demora produzir então estou fazendo aqui um teste enxertando a pitaia amarela na pitaia vermelha que produz muita raiz né e pra ver se a gente consegue desenvolvimento maior a pitaia amarela ela é uma pitaia bem mais doce do que a pitaia vermelha então a gente está tentando aí fazer esse teste da pitaia amarela enxertando aí na vermelha então vocês podem ver aqui está o estilo garfado é um estilo garfado em torno de 20 dias aí já está todo cicatrizado e já vai começar vai começar a brotar desenvolvendo aí a pitaia amarela fica aí a dica para quem quiser fazer aí uma pitaia amarela eu acho que o ideal é fazer aqui a enxertia dela na pitaia vermelha ok fica aí a dica a dica obrigado a todos aí abraço